Ainda que meus olhos não podem te ver, posso te sentir, sei que estás aqui. Ainda que minhas mãos não podem tocar, tua face Senhor, sei que estás aqui. Oh, meu coração pode sentir tua presença, tu estás aqui, tu estás aqui. Posso sentir tua majestade, tu estás aqui, tu estás. Meu coração pode ver tua formosura, tu estás aqui, tu estás aqui. Posso sentir teu grande amor, tu estás aqui, tu estás aqui. Ainda que meus olhos não podem te ver, posso te sentir, sei que estás aqui. Ainda que minhas mãos não podem te tocar, tua face Senhor, sei que estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença, tu estás aqui, tu estás aqui. Posso sentir tua majestade, tu estás aqui, tu estás. Meu coração pode ver tua formosura, tu estás aqui, tu estás aqui. Posso sentir teu grande amor, tu estás aqui, tu estás aqui. Posso sentir teu grande amor, tu estás aqui, tu estás aqui. Deus Tua vontade me seguirá, me seguirá Senhor Tua vontade me seguirá, me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti Tua vontade me seguirá, me seguirá Senhor Tua vontade me seguirá, me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti Tua vontade me seguirá, me seguirá Senhor Sua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Tão perdido eu estava Tão distante de ti Os meus pés tão cansados Sem ter pra onde Sem ter pra onde Mas em meio ao caminho Sua voz me chamou Me tomou em seus braços E agora filho sou E agora filho sou Que não ouviu-se Ele gritou Me revelou Senhor E me resgatou Me aproximou Oh 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 Ho ho oh oh O canal do Rebiz Clássico Dei a morte, dei a vida Os poderes só nos separar Dei a morte, dei a vida Os poderes só nos separar Dei a morte, dei a vida Os poderes só nos separar Que o abrigo entre nós Me revelou Seu amor e me revelou Leia pra você Mareteu e Exuá O canal do Remix Gospel Coloca o capacete que lava em verdade Mareteu e Exuá O canal do Remix Gospel Mareteu e Exuá Mareteu e Exuá O canal do Remix Gospel O canal do Remix Gospel O canal do Remix Gospel Mareteu e Exuá 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 Mareteu e Exuá